E aí pessoal, tudo bem? Então o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender como fazer um menu aqui pra gente. Vamos vir na cena menu. Dois cliques na cena menu aqui. Por enquanto só tem escrito menu, né? Vamos fazer como a gente fazer botão, botar um texto aqui, fogar, configuração, sair, vamos supor. Então, eu quero explicar isso porque na próxima aula eu quero explicar como vocês fazerem coisas que sejam proporcionais à tela. Porque isso vai ser imprescindível pro nosso jogo de cartas, né? Porque a gente vai ter que organizar as cartas aqui de uma forma que fique conforme a resolução aqui, ó. Se ela é 5 por 4, 5 de altura, né? De... tipo, 16 de largura e 10 de altura. Dependendo da proporção, né? 5 por 4. Então isso vai ser imprescindível. Eu acho que mais pra frente vou lançar a versão... Vou lançar um sistema de iu, né? Ai. De... de... que se chama de iu ai. Ou seja, ui em português, né? Que significa user interface. É a pasta do usuário. Aqui interface do usuário. Aqui menu, fogar, sabe? Essas coisas assim. Em relação à interface, a botão, tudo isso aqui é interface. Botão e ícones e tal. Se a gente vier aqui, ó. Porém, tá. Como eu tô falando, né? Unit tá pra lançar isso aí. Vai ser muito massa. Vai nos ajudar muito pra fazer esse jogo de cartas. Porém, se vocês tiverem a versão mais antiga do Unit. Ou... não quiserem atualizar, né? Por exemplo. Ou até por enquanto pra gente aprender. Eu vou fazer esse sistema de organizar conforme o tamanho da tela. Mas, mais pra frente, talvez, algumas coisas que eu fizer aqui. A gente possa substituir por esse novo sistema de interface que a Unit vai oferecer pra gente, tá? Se a gente vier aqui, ó. GameObject. CreateOther. A gente vai ver que tem uns... uns GUI aqui, ó. Que é isso que eu falei, né? Em inglês seria GUI. GUI. Ó. A gente fala GUI, né? GUI text. GUI text. Então, é mais ou menos isso. Se a gente quiser... A gente até colocou aqui, né? O texto menu é um GUI text. A gente vê aqui, ó. Tem GUI text. Por exemplo. Que aí tu pode botar uma textura aqui. Já vem com essa aqui, né? Mas a gente pode vir aqui, botar uma imagem e linkar aqui. Trazer a imagem pra cá. Pode mudar. Pode mudar o lugar aqui. Então, tá. Porém, por enquanto vamos fazer isso por script. Então, até vamos criar um script aqui, ó. Meus scripts. Create. C Sharp Script. Menu. Até... A princípio eu vou botar menu, mas certamente a gente vai usar esse script mais pra aprender aqui do que pra usar mesmo o projeto. Porque não tem como eu já explicar outras coisas pra vocês, sabe? Sem explicar umas coisas básicas. Pelo menos pra fazer um... Botar um texto na tela. Botar uma textura na tela. Fazer um botão. Com uma funcionalidade mesmo, né? A gente vai lá e clica no botão. Não tem como a gente seguir explicando outras coisas. Sem que vocês já tenham entendido, pelo menos, os básicos em relação a isso. Só demora um pouco aqui, né? Tá. Então, o que a gente tem que procurar? Vamos vir no... Help. Script. Help. Script Reference. E aí vai abrir isso aqui pra gente, né? No caso, eu já abri. E a gente procura pro ON GUI. Essa é a palavra que a gente tem que procurar. Ou seja, é esse GUI que eu falei aqui, né? GUI Text. É o sistema de interface da Unity. ON GUI. A gente procura aqui, ó. Acho que aqui é o MonoBehaviour em GUI. Só que ele não mostra. Ele só mostra um exemplo pra gente. Vamos procurar então por Box. Box. GUI Box aqui, ó. Procura por Box. Ou seja, é uma caixa, né? A gente vai fazer uma caixa. GUI Box. Esse primeiro aqui, ó. GUI Box. E vamos trocar a linguagem aqui, né? Pra C Sharp. E é isso que a gente tem que botar aqui. Vamos copiar e vamos botar lá. Só que, ó. Vocês vêem que isso aqui é uma outra Void. Pra gente usar ON GUI, a gente tem que usar uma Void que se chama ON GUI. O que é Void? Void é que esse parâmetro, esse método aqui, tudo isso aqui é um método. Isso aqui é um método. Isso aqui é um outro método. A gente pode criar outros métodos com outros nomes. Aqui a gente tem StartUpdate que o Unity já tem ações pra esses dois métodos. A gente pode fazer outros métodos, né? Mas a gente pode fazer outros métodos. Que sejam... A gente pode fazer outro método aqui e chamar ele no Start, por exemplo. Ou chamar no Update. Mas, às vezes, pra deixar mais organizado a gente pode fazer isso. Mas, enfim. Então, e o que é uma Void? Void é que não retorna nada. Mas, pra frente, vocês vão entender. Eu pretendo ensinar bem mais do que isso. Por exemplo, assim, ó. Se a gente botar aqui, a gente pode botar um Float aqui. Float. E dizer que esse Start vai retornar um Float. Aí, toda vez que a gente chamar esse Start, ele não apenas vai fazer o que tá aqui dentro, quando iniciar a cena, né? Mas, também, ele vai retornar um número. No caso, a gente teria que colocar aqui, ó. Return. Mas, isso aqui, mais pra frente, vocês vão entender. Vamos dar Ctrl-Z aqui. Por enquanto, basta vocês entenderem que Void é porque não retorna nada. Vazio. Vai ser assim. Void. Acho que até é vazio em inglês. Não me engano, tá? Então, a gente vai copiar isso aqui, né? Que é Void on Gui. Ou seja, é outro método que o Unity também já tem todo um sistema pronto pra gente usar. Que é, no caso, essa coisa de interface, tá? Aqui, no caso, eu vou criar uma Box. Aqui, ó. Uma caixa, né? Box em inglês é uma caixa. E... Tá. Gui. Box. Vai criar uma caixa. E, aqui, ó. Novo retângulo. Basicamente, isso. Aqui, as informações que a gente tem que saber. As duas coisas... As duas primeiras coisas são a posição dessa caixa. E, aqui, é o tamanho dessa caixa. Por enquanto, vamos ignorar isso aqui, ó. E, vamos botar 10 de altura. Que, no caso, aqui, é a altura, né? Altura. E... 20 de largura. Vamos criar variáveis que aí fica mais fácil de visualizar, né? Ó. Vamos vir aqui, lembrando, né? Como... Declarar uma variável pública. Do tipo float. Pode ser... Altura. Vai ser. Altura. Box. Altura. Gui. Altura. E a outra vai ser... Uma variável pública, também. Tipo float. Largura. Gui. Opa. Tá. E, aí, ao invés de usar esses números aqui, ó. Vamos usar aqui, pra gente saber o que é a largura, né? É que nem colocar um número aqui, ó. Tanto faz. A gente pode botar 20 aqui, como pode vir colocar uma variável do tipo... Que armazena números, né? No caso, números decimais também. E a gente bota aqui. Aqui é a altura e aqui é a largura. Ó. Widget é a largura e a... Weight... Não. Então, aqui. Aqui é a largura. E aqui é a altura. Aqui. Aqui é a largura. É a altura. Largura e aqui é a altura. E aqui é a posição dela em x. Ou seja, ela... Como se fosse também em relação à horizontal, né? A posição dela na tela em relação ao eixo horizontal. E aqui é a posição dela em relação ao eixo y. Então, a gente pode até usar variáveis aqui pra isso também, ó. Vou botar aqui antes, né? Permanence arm. Public float. Position. Gui. X. Vou fazer assim. E esse aqui, ó. Escreve tudo de novo. E esse aqui vai ser a y. E aí, aqui a gente bota, ó. Vou botar aí x e y. No caso, a gente pode botar número aqui também, mas às vezes é... Fica mais... Fica mais ilustrativo assim, né? A gente vai usar variáveis. Até porque, como elas são públicas, a gente pode dar um ctrl s aqui, ó. E a gente pode... Vai poder editar aqui na aba inspecta. Tá. A gente tá na cena menu, né? Só pra afilizar. Vamos pegar aqui, ó. Vamos botar um empty. GameObject create empty. E vamos dar o nome de menu. Menu i. Tá. E aí, vamos pegar esse script menu e colocar nesse menu gui. Ó. Aqui a gente tem a posição, a altura. A posição em x, a posição em y. A altura e a largura. E, no caso aqui, ó. Ela já vem com um texto aqui, ó. Vamos botar, ó. A gente pode escrever outro texto aqui, ó. Texto. Gui. Aqui. Aqui é o que a gente escreve, né? Entre aspas. O texto que a gente quer. Ctrl s. E, ó. Vamos dar play. Só que, lógico, aqui no início não vai aparecer nada. Por quê? Porque não tem nem tamanho, nem posição. Ó. Vamos botar uma altura nela, ó. O tamanho dela em y, né? Na altura. Ela até já apareceu lá. Um pinguinho ali. Mas vamos botar a altura dela 20 e a largura 20. Ó. Já apareceu ali, né? Só ficou muito pequeno. Vamos botar a largura dela 100. Ó. Já apareceu o texto que a gente escreveu lá. E a altura 50. Entenderam, né? E a posição, ó. Vamos ir aumentando aqui, ó. Vou botar 50 em x. Em y vamos botar 70. Sei lá. Qualquer valor. Vocês vão mudando aqui, ó. Pode apertar, né? Aperta aqui, ó. E fica pressionando e vai mudando. E foi demais. Assim. Deixa eu ver. Tá. E aqui, ó. Também em x. Então, vocês entenderam, né? A posição, no caso, a gente tá usando essas variáveis aqui e tá editando por lá, né? A gente tá editando a acumulação pública e a gente tá editando elas aqui, ó. Aqui a posição dela em x. Aqui a posição dela em y. No caso aqui, largura. Aqui a posição dela na horizontal. Aqui a posição dela na vertical. Aqui é a largura dela, né? O tamanho dela em x. E aqui o tamanho dela em y. A altura dela. Aqui, ó. E a gente escrever um texto. Tá. Tirou o play aqui. Só que lógico, né? Ela só aparece quando dá o play. Porque lá. Esse void aqui é chamado quando dá o play. Às vezes pra algumas coisas são ruins. Pra nossas cartas vai ser ruim. Porque a gente vai querer ver as cartas mesmo em modo de edição. A gente não vai querer ver as cartas apenas no modo de... Aí a gente vai usar as outras coisas. Mas enfim, tá. Deixa eu ver se essa aqui, ó. Ó. A gente pode ver aqui, ó. Que ela também... Ela pode armazenar outras coisas além de texto, ó. Aqui vai ser o exemplo do texto. Que é esse mesmo exemplo que ela deu aqui. A gente pode pegar e botar um texto. Entre aspas. Porém tem outras coisas aqui, ó. Texture image. E content. Vamos usar esse texture aqui, ó. A gente pode usar... Ao invés de botar um texto, a gente pode botar uma imagem. Então vamos ver aqui, ó. Só que a gente precisa criar uma variável. Que ainda não expliquei, né? Do tipo... Texture 2D. E vamos dar o nome de... Textura. Caixa. Gui. Textura box. Box. Gui. E ó. Aí aqui. A gente pega. E vamos botar essa variável. No caso ainda ela tá vazia, né? Mas a gente vai lá e vai ligar uma imagem. Vamos botar então ela aqui. Só botar ela aqui. E vamos botar essa variável. Não precisa... Mais nada. Control S. E agora vai aparecer... Um espacinho aqui, ó. Pra gente colocar uma imagem. Uma textura, né? Textura é uma imagem. É assim, assim. A gente pode apertar nessa bolinha aqui, ó. A gente pode ver as imagens que a gente já exportou, né? Que a gente já importou, aliás. No caso, a gente não fez nenhuma imagem ainda pra esse projeto. Vamos usar uma aqui, ó. Sei lá. Vamos usar... Essa textura aqui. Essa primeira aqui, ó. Que é tipo uma... Uma textura de... Pedra, sei lá. Quer dizer, de terra. Não sei. Enfim. Ó. Se vocês darem play. A gente já vai ver que... Só que aí tem que aumentar aqui, né? Vamos botar uns valores aqui, ó. Em modo de edição, entendeu? Aqui, ó. Porque aí ele salva, né? Porque... Se a gente... Tudo que a gente mexe... Durante o modo... Durante a... Durante o play, né? Durante o... Enquanto o jogo tá funcionando. Durante a execução do jogo, né? Se a gente fazer qualquer alteração aqui, ele não vai salvar. Então, vamos vir no modo de edição, né? Pra gente configurar... Um dá 50 aqui. 50 aqui. E aqui... 50. E aqui, ó. A largura dele pode ser... Se eu conseguir clicar, né? Pode ser 100. Vamos dar um play. Ó. Tá ali a textura que a gente fez, né? Só que tá bem... É bem primitivo esse sistema do Unity. Bem ruimzinho. Agora, como eu falei, né? Vai vir esse... UI System. Sistema de usuário, interface de usuário. Certamente vai ficar bem melhor. Mas, enfim, a gente tem uma caixinha ali. Bem ruim, né? Bem esquisita. E com a textura que a gente colocou. Ficou bem difícil de visualizar, né? Pode vir aqui, não. Nem sei se eu já expliquei, né? Durante o modo de execução, bota maximise on play. E dá play. Que aí a tela... A gente consegue ver em tutela tela. Ó. Bota free aspect pra poder ver em tutela tela assim, ó. Tá aqui a nossa textura. Vou tirar o Max mais um play que eu não... por enquanto não vou, tá. A gente quer, tipo... tá. Enfim, esse é o G-Box, porém tem outros. Eu vou explicar essa aula bem... bem simples, bem introdutória mesmo. Vamos usar ela. Agora então vamos fazer um botão. Um botão já é bem legal. Um botão mesmo, sabe? Pra gente ir lá e clicar. Pra isso a gente procura então aqui o botão. Ó, G-Button, o primeiro que apareceu. G-Button. Vamos vir aqui na nossa linguagem, né, como sempre, C-Sharp. E... ó, aqui ó. Tem uma textura aí, não entende? No caso, a gente já cria o botão com o if. Vocês podem meio que se embaralhar nisso, né? Ó, vou copiar aqui, ó. Só copiei esse link. Ou seja, ele já tá perguntando se tu clicou no botão que tá acabando de ser criado, entendeu? Por quê? Porque isso aqui vai retornar um tipo um BULL. Toda vez que ele é apertado, esse if vai ser cumprido. Vai ser satisfeito, né? Ó. E aqui, no caso, a gente bota uma textura. Vamos colocar aqui essa textura. Que no caso, a textura que vem ali a gente nem tem, né? A gente teria que linkar aqui, ó. Que me deu um exemplo aqui. Tá, então a gente vai usar essa aqui que a gente já tem aqui. E vamos comentar essa linha aqui, que aí ele não vai... Não vai ler essa informação. Só que aqui falta a gente colocar um conchete e deixar o conchete do if, né? Ou seja, esse if vai perguntar se a gente apertou nesse botão que a gente tá criando aqui, né? Ele vai fazer o que tiver aqui dentro. E, como eu já expliquei, né? Vamos botar aqui, ó. Debug.log. E entre parênteses, vamos botar assim, ó. Apertou botão. Vamos botar assim, tá? Apertou botão. E ponto e viram. Vamos usar as mesmas variáveis aqui. Vamos usar o número mesmo pra ficar diferenciado do outro exemplo. Ó. A posição dele em X é 10. Y é 10 também. O tamanho em X é 50. No caso, vamos botar mais aqui. Vamos botar 150. Não. Aqui, como essa textura é quadrada, é melhor a gente botar... Vamos botar os dois 150. Tá. Então, quando a gente apertar no botão que aparecer na tela, vai dar esse debug aqui, ó. Se tiver certo, né? Ó. Vamos ver. Dá um play aqui. Ó. Tá aqui o botão. Ele até já tem um sistema. Quando tu bota o mouse em cima, ele já tem uma textura ali. No caso, eu posso explicar pra aula como mudar essa textura, sabe? Tipo, quando a gente tá com o mouse em cima, vai aparecer uma textura. Tipo, uma textura um pouco mais... Amarela mais branca, assim. Tipo, vai dar um destaque. Quando a gente tiver com o mouse fora, não vai ter essa textura. Vai ter outra. No caso, quando a gente apertar, vai ter outra textura. Quando a gente clicar no botão, enfim. Mas eu nem sei se isso vai valer a pena. Porque como eu falei, esse novo sistema de interface do Unity, né? Pelo que eu vi, é muito massa, sabe? E tudo isso aqui que a gente aprender, não vai ter muito... Eu tô explicando mais pra vocês terem uma noção, sabe? Até se vocês quiserem usar agora, tá fazendo um vulgo agora e ainda não... A Unity não lançou ainda, né? Talvez venha agora na Unity.5. Mas enfim. Tá. Então, como eu falei, né? Se a gente clicar, ó. Apertou o botão. Então, tá funcionando. A gente apertou no button. O botão que a gente criou, né? A gente deu aqui, ó. O tamanho, a posição e o tamanho. E uma textura. E aí, como a gente apertou, deu tudo certo. Ele apareceu uma mensagem ali do Debug. Debugou. Apertou o botão. Ó. Vou apertar. Tá. Enfim. Deixa eu ver, tá? Tem o... O box. Aqui a gente fez antes, só que o meu mouse tá horrível. Tem o botão, que cria um botão. E... Tem... Vou procurar aqui por... Label. Label. Eu não me lembro qual é a diferença de label, mas... Eu sei que tem a label. Mas, enfim, eu não... A label, pelo que eu lembro, é igual, ó. Faz um texto ou textura label in screen. Na tela. Faz um texto ou textura label na tela. Labels tem... Não são usuários de interação. Não. Sei lá. Não... 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 Não tem... Não tem interação de usuário. Não. Os cliques são sempre renderizados em um estilo normal. Se você quer fazer um controle... Que responda visualmente... O User Input... Use Box Control. Que responda visualmente... A um input, né? Use Box Control. Ou seja, ele não é interativo. Label... A gente vai clicar e ele não vai fazer nada. Como ele falou aqui, né? Se a gente quiser aqui... Criar um botão mesmo. Se a gente quiser fazer essa interação entre o mouse. A gente vai ter que usar o Box. Que é o que a gente já criou, né? Não. Mas o Box também não tem... Função de criar. É o botão que tem. Mas, enfim. Vamos usar então esse... Esse label aqui. Vou botar a nossa linguagem. Esse Sharp. Vamos copiar aqui. No caso, o Longin não precisa a gente copiar. A gente já tem ali. Só pegar esse label. Vou colocar aqui fora desse if, né? Vou botar aqui. Então, vamos tirar esse if. Vou pegar todo. Clicar com o direito e apertar aqui. Toggle Line Contents. Que aí ele... Ele... Comenta tudo. Tá, a nossa label. Vamos ver o que que é a label. Eu não nem lembro o que é a label. Mas eu já usei a label. Vamos ver. Aparece aquele texto ali, né? Hello World. Hello World. Tá, leigo então é só pra botar um texto. Mas é bom que ela não preenche. Se vocês se lembrarem, ó. Da Box. Deixa a Box aqui. Salvar. Se vocês se lembrarem da Box, ela... Ela preenche com um quadrado pra... Aqui é a Box, né? Aqui. E aqui é a label. A label é melhor por causa disso. Ela não preenche com um quadrado ali. Então tá aí, né? Os dois sisteminhas. Os três, né? No caso, o que a gente fez. Botar uma textura na tela. Um box. E aí todos os parâmetros que a gente precisa botar, né? Fazer um... Um button. Um botão. Pra gente clicar. E aqui no caso, que nem o Box ali, porém... Sem aquela caixa preta esquisita atrás. E isso tudo dentro do ONG, né? A gente não pode esquecer. Ó, o ONG abre aqui e fecha aqui. Porém, se a gente ver aqui, ó... Vamos dar um play aqui. Uma coisa que eu quero explicar. Na aula que vem eu vou explicar. Se a gente pegar esse... Esse... Box aqui, né? Que no caso é o Box. Ele tá conforme... Tipo... Ele tá sendo medido em pixels, sabe? Basicamente isso. Não sei os termos certos, assim, mas... Tipo... Se a gente fizer assim, ó... Se a gente diminuir... A gente vê que o tamanho dele continua naquele mesmo tamanho. Por quê? Porque ele é contado em pixels. Mesmo que a gente diminua aqui a tela, ó... Ele vai ficar do mesmo tamanho. Ele não tá proporcional à tela. Independente do aspecto que a gente botar aqui, ó... 5 por 4. 4 por 3. 16 por 9. Vamos se a gente tem o MaxMisionPlay, ó... Ué, mas parece que tá... Será que é só pra me trollar? O tamanho dele não tá tão... Em qualquer resolução. Porém, olha o tamanho, ó... A gente colocou uma resolução de tela muito pequena... Olha aí... O botão vai tomar quase... Vai tomar conta de quase toda a tela, né? Se a gente vier aqui, ó... E aumentar um pouco, ó... Vou botar aqui no menu V, ó... Vou botar a altura dela de 100... E a largura de 120, sei lá... Vou botar a altura de 200... E a largura de 200 também. Olha aí... Se a gente vier e botar aqui, ó... Mexendo o X... Olha ali... O botão... Tá tomando conta da tela, né? Y... Tomou conta da tela. Já se... Isso numa resolução bem pequena. Na geração grande, ó... Ele vai ficar aqui, sabe? Tipo... Não tá conforme a tela, tá conforme os pixels, sabe? Tipo... Ele conta por pixels. Ele faz lá... Tu vai ter tanto... Tu vai ter 200 pixels, vamos supor. Não é isso, né? Não é pixel, mas... Tu vai ter 200 de largura. Não importa o tamanho da tela. Na próxima aula, eu quero fazer um sistema de... Ensinar pra vocês um sistema de... Que ele fique com o tamanho proporcional à tela. A gente não vai dizer 200 ou... Sei lá que valor aqui. A gente vai dizer... Tantos por cento da tela. A gente vai querer dizer... Ah, fica... Cobrindo aí... Tantos por cento da tela. Seu tamanho vai ser tanto por cento da tela. Vai ser 10%. E aí, então... Se a gente vier aqui e mudar o tamanho da tela, Ele vai continuar... Proporcional. Ele vai mudar o tamanho dele. Ele vai ficar proporcional à tela. Tá, mas... Isso é pra próxima aula. Que aí... A gente vai fazer esse sistema da carta, né? Porque a carta... Imagina se a gente estiver jogando um... Vogo lá e tá com uma carta pequenininha aqui... E... E aí... E aí se tu aumentar a tela... Tipo, se tu diminuir a tela... Ela vai ficar... Tomando quase... Quase conta de toda a tela, né? Não é isso que a gente quer. Parece que não é. Mas enfim... Essa aula foi só pra vocês aprenderem como botar um texto... Botar um botão... Mas pra frente a gente vai usar esse aqui de novo, né? Ou se vier esse novo sistema do Unity... A gente vai... Vai facilitar bastante pra gente. Bastante mesmo. Principalmente no jogo de cartas, assim. Eu já tô pensando no jeito que eu vou fazer, assim. Enfim... Mas até lá a gente vai usando isso aqui. Nem que depois a gente tenha que destruir tudo que a gente faz. É que por enquanto eu quero fazer outras coisas. Eu não vou fazer muita coisa de... De menu, de interface. Até mesmo por causa disso, né? Porque... Tô esperando essa nova atualização do Unity. Não sei quando é que vai sair. Não sei se já tem dado. Por enquanto a gente vai fazendo outras coisas. Mas... Pelo menos isso aqui vocês já aprenderam. Se tiver uma dúvida pode postar aí. Um abraço. Falou. Até mais.